O que é a tristeza? O que é a tristeza? Chorei, chorei e orei E nos pés de Deus me derramei Gritei, tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Tudo que aconteceu, eu já entreguei pra Deus Não é mais problema meu Tudo está nas mãos de Deus Já deixei nas mãos de Deus Coração está sangrando, mas o tempo vai curando Pois sei que maior é Deus Ele sempre cuida, cuida, cuida bem de mim Toda, toda angústia vai ter fim Tudo, tudo, tudo já está nas mãos de Deus Não é mais problema meu No painel do carro a minha bi Fui abrindo lá no salmo Trinta e sete que dizia Entrega todo teu caminho Ao Senhor então confia Que Ele tudo vai fazendo No volante eu derramei e orei E nos pés de Deus me derramei E gritei, tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Tudo que aconteceu, eu já entreguei pra Deus Não é mais problema meu Não é mais problema meu Tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Já deixei nas mãos de Deus Coração está sangrando, mas o tempo vai curando Pois sei que maior é Deus Ele sempre cuida, tudo está nas mãos de Deus Ele sempre cuida, cuida, cuida bem de mim Tudo, tudo, tudo já está nas mãos de Deus Ele sempre cuida, cuida, cuida bem de mim Toda, toda angústia vai ter fim Tudo, tudo está nas mãos de Deus Não é mais problema meu Não é mais problema meu Eu já entreguei pra Deus Eu já entreguei pra Deus Eu já entreguei pra Deus Não é mais problema meu Não é mais problema meu Tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Amém. Amém.